Olá! Se tem uma coisa que eu percebo que as pessoas sentem muito orgulho é de serem autônomas. Autônomas emocionalmente, comportamentalmente, no sentido de ter a sensação de que o que ela faz é por conta dela, é uma decisão dela. O que ela pensa, o que ela sente, as decisões dela são sempre uma conclusão dela. E eu acho isso muito legal mesmo, eu acho que a gente tem que, no máximo do possível, tomar as nossas conclusões, pegar as informações que a gente tem da mídia, do colega, do familiar, e chegar na sua decisão e definir a sua vida por você mesmo. Mas tem algumas coisas que ocorrem de forma automática, né? E quando a gente fala a palavra automático, é sempre muito relacionado a inconsciente, ou seja, você não faz de uma forma deliberada, mas a coisa acontece, porque assim é a nossa cabeça, assim é a psicologia, entender as coisas que a gente faz, mesmo sem a gente querer estar fazendo essas coisas, mas elas acontecem. E uma delas é o efeito contágio, é o quanto que você tem emoções, comportamentos, pensamentos, vindos simplesmente porque a outra pessoa está tendo esse comportamento, esse sentimento na tua frente. A gente é muito mais influenciada pelos gestos das pessoas, pelos movimentos que elas fazem, do que pelo que elas falam. A pessoa pode estar te relatando um sentimento triste, uma situação triste que ela sentiu, mas se na expressão dela não estiver transmitindo essa dor, é mais difícil da outra pessoa se contagiar, ou seja, sofrer também, ficar triste também. Mas muitas vezes a pessoa está falando poucas coisas, mas a expressão de rosto, às vezes a pessoa até não está falando nada, às vezes é uma foto, uma imagem que te contagia de uma forma triste, por conta do sentimento expresso naquela imagem. E tem autores que falam até em mais ou menos em três passos. Num primeiro passo, a pessoa está copiando a mímica, o movimentar, os gestos que a outra pessoa faz. Num segundo momento, o fato de ter copiado essa mímica faz ela ir se sentindo também naquele mesmo estado de humor da outra pessoa. Por exemplo, você vai ficando mais triste se aquela pessoa estiver triste. Numa última etapa, você passa a compartilhar também seus sentimentos, suas emoções, você começa a falar sobre essas emoções com a outra pessoa e incrementa um pouquinho mais esse sentimento. E tem bastante estudos com relação a isso. Tem estudos que até falam que se você quer ficar feliz, começa a dar risada. A gente já ouviu falar por aí em alguns lugares de terapia do riso, não sei muito a fundo sobre isso. Mas é mais ou menos isso. Você expressar um sentimento que a princípio você não tem, pode fazer você começar a ter esse sentimento. É comum atores contarem isso, né? Quando ele vai interpretar uma cena muito triste, ele sai arrasado dessa cena. O fato dele estar interpretando, fazendo gestual, falando coisas tristes, mesmo que não tenha nada a ver com ele. É o papel que ele está interpretando, ele sai triste da cena. Isso tem muito a ver com o efeito contágio quando a gente está vendo a outra pessoa que está muito triste, que está muito alegre. E como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que você pode passar a ter sentimentos, sofrimentos que não são seus, que não precisaria estar passando por isso. O lado bom é que você também pode ter sentimentos felizes, coletados de outras pessoas, sendo contaminado beneficamente por outras pessoas. Mas também a gente pode pensar num enriquecimento enquanto ser humano. Mesmo que você tenha ficado triste por estar do lado de uma pessoa triste, se você observar que foi isso que aconteceu, você pode trabalhar esse sentimento em você e você pode se perceber como uma pessoa mais rica. Não ter sentimento nenhum, eu acho que pode ser uma coisa mais complicada, menos saudável emocionalmente, do que ter vários sentimentos e até você perceber que você tem a possibilidade de administrar esses sentimentos. Uma vez que você percebe que é isso que acontece, você pode tentar de alguma forma influenciar, já que você adquiriu um sentimento que não era seu, por exemplo, um sentimento de angústia, um sentimento de pesar, um sentimento de luto. Você vai se enriquecer e quando você passar por uma situação que esse sentimento realmente for seu, você vai ter uma amplitude maior psicológica, uma bagagem emocional maior, até para você se conhecer e elaborar os seus próprios sentimentos. Sem falar numa maior sintonia com as outras pessoas. Essa sintonia, a gente pode até fazer uma certa diferenciação, que eu sei que enquanto eu estou falando isso, é possível que você esteja pensando na empatia. O que é empatia? É a capacidade de você compreender o sentimento da outra pessoa. De certa forma, sentir o que a outra pessoa está sentindo, só que diferente do contágio, a empatia é muito focada no sentimento da outra pessoa, na compreensão da outra pessoa. O contágio não, é você passar até aquele próprio sentimento, independente da sintonia com a outra pessoa, é uma coisa mais de você com você mesmo. E a simpatia é bem diferente disso tudo. A simpatia é simplesmente você se sentir agradável na presença de uma outra pessoa, que é agradável, e ter essa sintonia de leveza no relacionamento com a outra pessoa, porque aquela pessoa lhe faz bem, de alguma forma. Isso é a simpatia. Muitas vezes a gente não percebe que está tendo esse contágio. Eu acho que um dos contágios mais famosos, que as pessoas falam, contam uma para a outra, né, identificam, é o bocejo. É muito comum você ver uma pessoa bocejando, e de repente você está bocejando também. Tem estudos que dizem que é mais fácil você bocejar se essa pessoa for mais próxima a você, se for um parente, se for um amigo, do que uma pessoa, um simples desconhecido que está lá no mesmo ônibus que você. Mas a gente se contagia também pelo bocejo do desconhecido. Com pessoas conhecidas, a gente percebe relacionamentos, muitas vezes, até se estagnando por conta desse contágio. Um marido ou uma esposa que está sempre estressado, que está sempre chegando em casa estressado, mesmo que não desconte no marido, mesmo que não jogue todo o seu lixo para cima do marido ou da esposa, só pelo fato dele estar ali dentro de casa estressado, a outra pessoa pode também entrar no estado de estresse e, de certa forma, ir deteriorando o relacionamento. Porque tem uma associação aí interna de que você está mal porque a outra pessoa está mal e você não quer estar mal. E o que você pode fazer? Pode ajudar a outra pessoa a ficar bem. Às vezes, não é uma ajuda que você possa fazer. Às vezes, a ajuda é simplesmente estar ali, mas aquilo pode, de alguma forma, em alguns casos, deteriorar relacionamentos. E tem estudos que eu vou estar mencionando aqui na caixa de informações que identificaram até variação de peso por conta das pessoas em volta que emagreceram ou engordaram. Uma correlação bastante forte de uma pessoa que ganhou peso ou que perdeu o peso conforme as pessoas próximas, amigos, parentes, colegas de trabalho, também ganharam peso ou perderam peso. Isso é muito interessante. Porque, às vezes, a gente está engordando e não está entendendo o porquê. E, muitas vezes, pode ser isso. Talvez um processo inconsciente. As pessoas à sua volta estão engordando. E é meio que uma autorização. Ah, está todo mundo com mais peso? Ok, não tem problema se eu ganhar um pouco de peso também. A pessoa perde um pouco essa vigilância de, ah, preciso me controlar, preciso melhorar a minha alimentação. Pode ser que perca um pouquinho por conta de uma certa autorização social, porque está todo mundo no mesmo barco. Esse contágio também pode ter muita influência nos valores da pessoa. O que ela considera certo, o que ela considera errado, o político que ela vai votar, planejamento familiar, quantos filhos vai ter. Tudo isso pode ter uma boa dose de contágio social, de contágio emocional. O quanto que as pessoas à sua volta estão tomando uma determinada decisão, é possível que influencie todos os outros membros daquele grupo e faça, de uma certa forma, faz um grupo mais coeso. Um grupo com pensamentos mais iguais. Socialmente, isso pode ter o lado positivo. Pode não ser positivo quando aquela decisão de grupo não é boa para um dos indivíduos, mas ele está indo na onda meio que sem perceber. Esse contágio pode ter variação também de intensidade, conforme o histórico de vida de cada pessoa. Por exemplo, um homem casado, um pai de família, que ficou sabendo que um colega de trabalho, por exemplo, foi traído pela esposa, isso pode impactar muito mais a ele do que se ele fosse solteiro. Então, essa vida conjugal, família, ainda não faz parte do universo dele. Ele ainda não casou, ele ainda está solteiro. Então, impacta menos uma situação onde a família de outra pessoa tenha sido abalada. Mesma coisa, doenças, câncer do pulmão. Uma pessoa que fuma pode ficar mais abalada de saber que uma pessoa ficou doente por conta do cigarro do que uma pessoa que não fuma, não afeta tanto pessoalmente aquela informação, aquele dado. Tem alguns tipos de pessoas que mais tendem, tem mais tendência, são mais vulneráveis a esse contágio. Eu peguei essas informações no estudo, então vou dar uma olhadinha, além de mencionar o estudo, vou dar uma olhadinha aqui. Que são aquelas pessoas que prestam atenção e conseguem decifrar as expressões dos outros. Então, quanto mais você prestar atenção na expressão facial da outra pessoa, mais fácil de você se contagiar pela emoção dela. Pessoas que se percebem interdependentes e vinculadas às outras pessoas. Quanto mais você se sente com vínculo às outras pessoas, mais unidas às outras pessoas, com mais semelhanças, mais a tendência de ter esse contágio emocional. Pessoas que tendem a imitar a expressão facial das outras pessoas, postura de corpo, de voz. A gente vê que muitas vezes a gente faz isso sem querer. Você vai viajar para o sul do país, você volta com sotaque gaúcho. Você passa umas férias com um grupo de pessoas que são do Nordeste, e daqui a pouco você está falando da mesma forma, sendo que você não foi criada com esse sotaque, não faz parte da sua história de vida, da sua infância, enfim. Mas lá está você com aquele sotaque simpático daquele grupo. Pessoas que têm essa tendência também, têm maior tendência do contágio emocional. De se contagiar emocionalmente, de pegar a emoção daquela outra pessoa que está ali próxima a você. E por fim, mulheres. Estudos apontam que as mulheres têm uma maior tendência desse contágio emocional do que os homens. Talvez pela maior empatia, talvez pela uma questão social, de mulheres serem criadas desde pequenas, a serem cuidadoras. Normalmente são as meninas que ajudam a cuidar dos irmãos. E aí a gente também tem toda uma tendência de profissão. As profissões onde tem um lado humano maior de contato, de cuidado das outras pessoas, existe uma quantidade maior de vocação feminina. Por exemplo, a psicologia, as professoras, enfermeiras. Imagino eu que tem a ver com esse lado, que talvez seja social, não sei o quanto que isso é biológico, mas talvez muito mais social, da mulher ser criada para cuidar de outras pessoas. Porque a mulher ainda está voltada para essa coisa de que é você que vai cuidar do filho. E então, talvez tenha essa coisa social do cuidado da outra pessoa e acaba tendo maior contágio também. Tudo isso é bastante interessante para você se observar, você se conhecer, identificar o quanto que as suas emoções estão ocorrendo por conta das suas experiências de vida ou simplesmente pelo contágio da outra pessoa. O quanto você está se sentindo muito bem ou muito mal, porque a pessoa que está aí na sua frente está se sentindo muito bem ou muito mal. E um ponto que é bastante interessante também, que eu esqueci de mencionar, muitas vezes esse contágio, ele tem a ver com o visual, com o quanto que você está vendo a outra pessoa. Então, você se contagia não só com a pessoa que está aí na sua frente, como o filme que você assiste. Mas você pode pensar, mas quando a gente lê um livro, a gente também se contagia com as emoções daquele livro. E isso são só palavras, a gente está lendo. Só que a gente tem a capacidade de imaginar as cenas. Quando você está lendo o livro, é muito comum você estar visualizando internamente aquilo que você está lendo. Quanto maior essa capacidade de criar imagens mentais, também aumenta a capacidade do contágio emocional, que pode ser muito bom, mas algumas vezes pode te levar para emoções que não são necessárias, que vão estar te colocando para baixo. Precisando de ajuda? Psicólogos estão aqui para te ajudar, te apoiar, te trabalhar também nessa questão. Obrigada por me ouvir.